Estão abertas até às 14 horas do dia 22 de janeiro as inscrições para o processo seletivo dos programas de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Maria em nível de mestrado, doutorado e especialização para ingresso em março de 2021. Devido à pandemia de Covid-19, a seleção será realizada de forma totalmente online e sem a obrigatoriedade do pagamento da taxa de inscrição. Para dúvidas e informações referentes aos editais específicos de cada curso, basta acessar o site da PRPGP e, para o esclarecimento de dúvidas, um e-mail pode ser encaminhado para a Coordenadoria de Pós-Graduação.